Oi José, agora é com serelas! Olha o Sr. José, segura aqui o seu sabor. Oi! Olá, meu amigo! Vamos aquecer aqui o bicho. Estamos aqui numa casa de pneus que, graças a Deus, tem uns preços que ninguém tem e são como eu, que é preto no branco, sem caga com tangas. É o que é, o que antes de chegar aqui é servido. E se não ficar bem servido, eles fazem-nos servir até lhe bom ao cu, se for preciso. Vamos deixar aquecer! É muita lambra! Mas é lambra do RF que é da boa! Não, não, não tem um pouco, certo? Não, não, não tem um pouco. Certo, 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 certo. Isso é muito bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.